Não vamos deixar o governo Lula seguir com a sua agenda de desmonte do Brasil. O decreto da insegurança, que quer tirar armas das mãos dos cidadãos hordeiros e deixar a bandidagem armada até os dentes, vai enfrentar resistência no Congresso Nacional sim. Acabamos de protocolar um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos desse decreto petista que tem a clara intenção de agradar assaltantes, homicidas e estupradores, pois que as suas vítimas desarmadas terão o seu trabalho facilitado. A oposição e os parlamentares que entendem as reais necessidades do Brasil já declararam apoio ao nosso projeto. Tirar as armas da população é uma armadilha, só favorece o crime e quem quer implantar algum tipo de controle social ou democracia relativa. Aqui já está claro que o Lula está contra o Brasil. A sua única agenda é a vingança contra Bolsonaro e o ódio aos seus eleitores. O governo que venceu dizendo que era o do amor. Mas não vamos medir esforços para impedir as bizarrices lunáticas de Lula pelo bem do nosso Brasil.